Essa é a Sorriso, gente, que o mundo precisa! Tô aqui no meu quintalzinho, costume de chamar de minha rocinha. Gente, gente, o queijo, queijo, rapidinho. Queijo tá pronto pra tirar e colocar na geladeira, ó, gente. Queijo, queijo natural da fazenda. Agora vocês não se esqueçam daqueles joinhas. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhar, compartilhar de vocês. Não vão se arrepender. Ui, vida segue. Pera aí, minha princesinha. É as crianças me chamando. Isso é muito bom. Gente, assim, assim que tira o queijo, ó. Tá vendo? Tira. Fazendo bem rápido, assim, bem rápido. Pra ficar tranquilo pra vocês verem como é. Vai aí, ó. Tira, tá vendo? Coloca aqui, ó, no prato. Coisa rápida. Tá vendo? Ó o queijo! Ó o queijo, dá sorriso, gente, que o mundo precisa. Uhul! Uhul! Bye, bye! Agora vocês até o próximo passo a gente vai comer. Pera aí, minha bebezinha. Volto já. Uhul! Tô aqui no meu quintalzinho, costumo chamar de minha rocinha. E vida segue, tô de férias. É o meu aniversário. Bye, bye! Agora vocês até o próximo... Tá vendo, gente, como fica bonito, ó? Lindo, tá vendo? Não tem problema nenhum. Não tem perdida. Esse é o meu queijo natural, gente. É assim que faz. Passo a passo, veja logo, hein? Agora vocês até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí E aí E aí